Alô pessoal, estamos nesse momento aqui em Caicó, nesse momento aqui no Fórum de Justiça aqui da cidade de Caicó, uma operação da Polícia Federal, viaturas aqui presentes, aqui no momento, com apoio da Polícia Rodoviária Federal e também da Polícia Militar. Por ali policiais militares também, pessoal, já realmente nesse apoio aí à ação da Polícia Federal, várias pessoas presas, inclusive, crime organizado, tráfico de drogas, envolveu pelo menos três cidades aqui da região Seridó, do Rio Grande do Norte. Eu acabei de conversar com o delegado da Polícia Federal, deu detalhes e algumas informações à nossa reportagem e confira, acompanhe o que disse um delegado, um dos delegados da Polícia Federal do Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Norte, deu as seguintes informações à nossa reportagem. Acompanhe. Delegado da Polícia Federal, doutor Muriel, rapidamente fala para a gente, doutor Muriel, uma operação contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, aqui no Rio Grande do Norte, em Caicó, não é isso? Bom dia. Sim, bom dia a todos. A operação Totoró, ela foi deflagrada no bojo da Operação Cangalho do Ministério da Justiça, dizendo articular a atuação de organização criminosa aqui na região do Seridó. Foram cumpridos sete mandados de prisão preventiva, foi lavrado um auto de prisão flagrante e treze mandados de busca e apreensão. A operação contou, como o senhor já falou, com a colaboração, com a cooperação fundamental da Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte, a Polícia Penal também do Estado do Rio Grande do Norte. É uma operação conjunta que ela é deflagrada dentro da força-tarefa que foi criada na superintendência lá em Natal. Doutor, qual tipo de crimes que esse grupo praticava? Era investigado, aliás. Tráfico de drogas, armas e munições e integrar a facção criminosa. O senhor é do Alê de Caicó, quais foram as cidades? Florânia e Currais Novo. Quantas pessoas presas até o momento? Sete pessoas presas. Entre elas, as pessoas mulheres também, não é isso? Sim, foram três mulheres. Alguma matéria apreendida, dinheiro, arma, droga? Foi feita a apreensão de uma boa quantidade de droga durante a operação. E era objeto já de investigação por parte da Polícia Federal? Sim, desde abril do início desse ano, a gente está investigando a atuação dessa facção. E essa investigação culminou com a deflagração da operação hoje. Qual o próximo passo agora, doutor? Bom, é encerrar o inquérito policial e encaminhar para a Justiça, para que eles respondam na perante da Justiça pelas condutas. Doutor, isso prova que o crime não compensa? De forma alguma, o crime nunca compensa. Doutor, isso prova que o crime não compensa.